Oi gente, aqui tá nevando. E ali tá nevando mais ainda. Mostra a mão. Eu vou pegar uma balinha. Aqui, só pra vocês verem. Essa é a neve, na minha toca. Ela vai botar agora a toca. Bota, bota, bota. A gente vai em um lugar bem legal pra tirar foto. A gente vai em Santiago. A gente vai pra Santiago.